Agora nós vamos conhecer juntos o novo espaço Estúdio Vogue, que está lindíssimo, novo endereço, nova decoração e agora com espaço exclusivo para os homens, que é a barbearia, que está o maior sucesso e ainda tem um café-bar muito elegante e delicioso. Como o final do ano está chegando, então presta atenção, mulheres, promoção especial de final de ano, corte e escova por apenas R$ 60 e corte e escova com hidratação por apenas R$ 80. Para os homens, corte e barba por apenas R$ 59,90. A promoção dos homens vai até o dia 19 de dezembro, tá? Para chegar aqui é fácil, Rua Marculina Moreira 81, na Vila Moreira Guarulhos, telefone 2656 2057 ou WhatsApp 96241 1796. Esse é o novo espaço Estúdio Vogue. Venha conhecer!